Fala família ZTEC, a família mais sedenta por informação no mundo da estética automotiva. Família, hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre um produto muito legal, muito bacana, que é esse cara aqui ó, o Insignia Light. Vocês já viram diversos vídeos dele, mas a gente sempre falou o seguinte, que ele é muito superfície, né? Eu já apliquei no couro, já apliquei na lataria, falei do vidro, mas a gente não aplicou ainda, não foi verdade? Então, hoje eu vou mostrar para vocês como é fácil aplicar o Insignia Light no para-briso, tá? Porém, se a gente for aplicar um produto de alta performance como o Insignia Light, a superfície tem que estar sempre o quê? Limpa e descontaminada. O que a gente já fez aqui, tá? A gente fez uma limpeza prévia usando o Grease Off, para tirar bem a sujeira encardida desse para-briso aqui. E sabe o que foi legal nisso? Me acompanha, dá uma olhadinha aqui ó. Vocês estão vendo esse monte de marquinhas brancas aqui, né? Esses pontos que estão marcados aqui, na verdade, na limpeza prévia com o Grease Off, a gente identificou o quê? Nicados no vidro. Infelizmente, nicados no vidro. Esse aqui é um carro que pega bastante estrada e esses nicados criaram pontos aqui no vidro onde, se eu passar o Spot Free, que é o produto para remoção da chuva ácida e fazer aquela descontaminação legal, bacana, né? Mas se eu usar ele e eu deixar o produto cair naquela parte que tem o nicado, pode vir acontecer um problema. Então, o que eu fiz? Identifiquei os pontos que tem o nicado, protegi, porque no momento que eu estiver fazendo a aplicação aqui, passando o Spot Free, eu não passe ele em cima daqueles nicados e eu não tenha problema. Viu? O que é interessante a gente também limpar o vidro, além de descontaminar a peça, a gente identifica pontos de problema no vidro que a gente consegue aqui separar, identificar e daí na realização do serviço a gente evita dor de cabeça, beleza? Então agora eu vou fazer o quê? Aplicação do Spot Free. Deixa eu botar o Grease Off para cá, porque ele já fez o papel dele, mas ele vai nos ajudar no final, porque ele é excelente para a gente ajudar a neutralizar a ação do Spot Free antes de passar o Insignalite. Como eu vou lidar com o Spot Free? Sempre, sempre, sempre luva, tá? Não podemos deixar de utilizar luva para trabalharmos com o Spot Free. E lembrando o seguinte, a superfície do vidro sempre fria, não pode estar no sol, não vamos fazer no sol, porque senão a gente pode ter um probleminha. E o Spot Free, gente, não precisa agir mais do que um minuto na lataria, tá? Na lataria, desculpa, no vidro. Não precisa agir mais do que um minuto no vidro, pois a ação dele é muito rápida. Em torno de 30 a 40 segundos ele já fez o que tinha que fazer e a gente já pode pegar e remover o excesso, tá bom? Então eu vou usar um pano de microfibra para isso. Deixa eu pegar o pano aqui. Vou usar um paninho de microfibra, tá? Para a gente aplicar ele. Vou pegar outro pano de microfibra aqui, que é para cuidar da remoção dele. Vou utilizar um pulverizador com água também. Então, vou fazer aqui a parte de cima para baixo, áreas não muito grandes, porque eu não quero que o produto acabe secando na superfície, tá bom? Então vamos lá, bem tranquilo. Só vai me acompanhando ali, não tem segredo. Vocês vão vendo, eu vou aplicando e vou removendo. Aqui ó, viram que eu já joguei água, né? O fato de eu jogar água é por quê que acontece? O Spot Free já agiu onde tem que agir. E estou jogando água para dar uma neutralizada nele. Vou terminar aqui esse lado do para-brisa e depois vou passar o grisófio nele inteiro. Vou fazer o inchado final para tirar o resíduo do grisófio e daí aplicar o Insignia Light. Beleza? Continuem me acompanhando aí. Queira! Terceiro! Favol,ef retire! Vai teña, piedade. Partido earnamente azul e então. Então vai digalar. Queira lá a vosnecer. Táincense. Tervamos! Olha galera, então o que eu fiz aqui? Cliquei em Spot Free, dei uma enxaguada, vocês viram que eu cuidei para não passar nesses pontos aqui, aqui eu prefiro não passar por perto porque não tem problema. Já joguei água, agora o que eu vou fazer é passar Grease Off, tá? O Grease Off vai ajudar a gente a remover bem o resíduo do Spot Free, depois jogo água novamente para tirar o resíduo do Grease Off e a superfície ficar pronta para a gente aplicar o Signal Light. Vamos lá com o Grease Off, vou puxar ele aqui. Agora vamos espalhar ele. O bom do Grease Off é que a gente ainda faz o restante de um acabamento de uma limpeza, né? A limpeza aqui no vidro fica bem profunda mesmo, para a gente conseguir ter o máximo da performance do Signal Light. Pronto, deixa agora. Vou pegar outro porinho. Pessoal, eu já posso vir removendo aqui, ó, os adesivos que eu coloquei, porque eu já tirei o Spot Free, já passei o Grease Off para neutralizar, agora eu já vou tirando e já vou começar a preparar a superfície para a aplicação do Light. Então, eles já cumpriram o papel deles. Vocês perceberam que, na verdade, eu evitei de colocar o produto muito próximo deles, né? Por quê? Porque quando eu jogo água, ele acaba escorrendo mesmo ali, eu não quero que penetre naquele ponto do Unicaba, né? Então, por isso que eu passei um pouco mais longe, sim, e a gente vai explicar para o cliente que naquela região ali pode ficar uma marquinha antivácida, porque a gente protegeu o vidro. A gente não quis trazer um problema para o vidro, né? E vamos lá, vamos secar agora. Feito? Vamos deixar o vidro secar um pouco e daqui a pouco a gente já volta com a aplicação do Signal Light. E aí, família? Ó, o vidro já está sequinho, tudo pronto, superfície preparada para a gente aplicar quem? Esse cara aqui, ó, Signal Light. E a aplicação dele, assim como na lataria, no vidro ela também é muito, 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 muito fácil. Muito fácil. Então, me acompanha aqui. Vamos pegar o taquinho de aplicação dele, o produto. Ó, o rótulo está assim porque a gente já fez alguns vidros com ele, tá? E rende isso aqui, tá bom? Vamos tirar a tampinha. E vamos dar uma condicionada aqui no aplicador. Umas quatro, cinco viradinhas do início, para a gente ter o aplicador condicionado, tá bom? Ó, três, quatro, cinco. Fizemos isso, vamos fechar aqui e vamos começar a aplicação, tá? Ó, vamos fazer por áreas aqui, tá bom? Por partes dele, ó, para a gente garantir, vamos fazer por partes para a gente garantir que aplicou o aplicador condicionado de maneira homogênea. Tá vendo como ele rende? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Vou deixar ele secando aqui pra aplicar na parte de baixo. Tá bom. Pronto. Todo o vidro aplicado. Agora a gente vai esperar um pouquinho aqui e vamos fazer a remoção. O bacana é o seguinte, diferente do spot free que a gente não pode passar na parte micada, aqui o light a gente pode passar sem problema algum, tá bom? Ó, 30 segundos a 1 minuto, a gente já faz a remoção. Duas horas de cura para a gente poder pegar a estrada e fazer o teste com água, beleza? Agora acompanha aqui como vai ser fácil fazer a remoção. E aí E aí E aí E aí E aí Prontinho, aplicado. Prontinho, o produto, na hora a gente já sente a diferença do coque, na hora. Vamos ver a questão do coque, olha só. Suave, suave. Então galera, vamos ver aqui, vamos relembrar o que a gente fez. Uma limpeza com gris off, né? E o bacana é que na limpeza prévia com gris off a gente identificou os pontos de dano aqui no para-brisa. A gente protegeu, fizemos o que? Descontaminação profunda com o spot free. E para a gente fazer ali com o controle do spot free, a neutralização dele, a gente usou o que é água e novamente o gris off. Com isso a gente deixou a superfície totalmente descontaminada, 100% limpa e pronta para receber a aplicação do Insignia Light. A aplicação, vocês viram, é muito, 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 muito fácil, muito fácil. A gente vai deixar agora aqui durando duas horinhas e depois vamos mostrar para vocês o efeito hidrofóbico dele, tá bom? E aí, o que eu falei do resultado? Ficou top, não ficou? Falei fácil e rápido de fazer, né? Então, você que já é da família, já sabe o que tem que fazer, comenta, curte, compartilha. Você que não é da família e está chegando agora, vou pedir para que você se inscreva no nosso canal, ative aqui o sininho de notificações, comente esse vídeo, compartilhe também para mais pessoas. Meu nome é William Lima e até a próxima dica.